Santana 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 Sim In the presence of our Lord As we praise Him, we lift Him higher, higher Now pray Him higher... Now pray Him higher, higher So pray Him greater, higher Ai, 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 ai Eu sou meu Senhor, eu sou meu Jesus Eu sou meu Senhor, eu sou meu Senhor Oh, eu sou meu Senhor, eu sou meu Senhor 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 Mãe papai bose peda Makase Mãe Yesu bose peda Lilo Mãe Zambé bukata Bilolo Elia Bilele Kipoto Univo Suma Profeta Bar Eu pepilele moutou libo soba ina yo Fire Ele abelile ki moutou libo soba pofei tabale Ele abelile ki moutou libo soba pofei tabale Na inabela ele moutou libo soba ina gaye Ale fire, moutou, fire, moutou, fire, moutou, sila fire Davido Simba ki moutou libo soba pofei tabale Davido Simba ki moutou libo soba pofei tabale Na inabela simbi libo soba ina gaye Ale pita, 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 pita Simba moutou libo soba pofei tabale Davido Simba ki moutou libo soba pofei tabale Davido Simba ki moutou libo soba pofei tabale Galido Simbi moutou libo soba ina gaye Ale kata, 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 kata ba ina yo